Verônica, Verônica do Atleti Paranaense Começar mais no campo adversário a equipe do Atlético A bola vem para a área, no toque, gol do Atlético para esse comecinho de jogo Thaís Prado, adiantou lá pelo lado esquerdo Camila, cruzamento na área, e o toque de cabeça para o gol Continua, é bem verdade, mas o sol mais ameno facilita um pouquinho Olha o lançamento aqui, Verônica recebe Tentou o cruzamento no meio, o gol do Atlético E quem sabe até mundiais se conseguir repetir O que faz no futebol masculino Olha o Atlético chegando com o perigo Para impassar, vem o chute no canto Olha lá, fica com o Atlético Lilian Dá uma deixadinha bonita ali de letra, Verônica A gente acompanhar aqui As emoções do brasileirão feminino Verônica Tentou a jogada, invadiu pelo meio Zero para as meninas do Vuzão Um para o Atlético Paranaense Gol dessa camisa de número nove aí, ó A Verônica fez o cruzamento A bola vai sobrando A bola vai sobrando Mirian Tocando aqui com a Fernanda Não teve o domínio a Fernanda Verônica Sai na marcação a Fernanda Já invadiu a área O Tóquio... Incarry do Baby your world is a fight quem vai noscan a dirt O Tóquio... Emcarry do You vê que no world is a fight quem vai noscan a dirt Jornal da cola Tchau Tchau Tira ali a defesa da equipe do Atlético E o contra-ataque Contra-ataque das meninas do Atlético Paranaense Três contra duas São três meninas contra duas Tá aí a Verônica Camila Tá adiantada ali Um chute pro gol E a defesa Tchau 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 Tchau